olá tudo bem então antes de começar aqui eu quero falar que eu voltei com outro canal tá meu canal antigo eu sempre deixo aí na descrição se vocês quiserem dar uma olhadinha lá eu voltei a postar alguns vídeos lá e bom espero que vocês gostem é enfim hoje eu vou fazer um ponto fantasia bem bonitinho tá bem fácil com essa linha aqui tá o nome dela é esse ok na cor pink bom japonês fala que é pink tudo o que é cor de rosa tá seja seja claro seja escuro é tudo cor de rosa é ela tem 70 por cento de acrílico 30 por cento de algodão essa cor aqui é a coral tá agulha número 2 que é de 2 milímetros número 3 que de 2.3 milímetros e é essa que eu vou estar utilizando para fazer né esse ponto eu vou usar essa daqui tá então esse ponto ele é múltiplo de 11 mais dois tá então vou fazer aqui 11 mais 11 mais 11 e assim por diante lá no final eu acrescento mais duas correntes extras então aqui eu vou fazer uma carreira de base tá uma duas três quatro correntinhas para virar ok uma duas três quatro cinco seis aqui na sétima correntinha um ponto alto aqui no seguinte 23 quatro quatro cinco seis sete oito e aqui nove nove pontos altos duas correntinhas separação pulo 12 aqui no terceiro eu vou repetir novamente nove pontos altos ok então é só seguir fazendo nove pontos altos duas correntinhas pulo dois no terceiro vou repetir novamente nove pontos altos e assim por diante então vai ficar assim tá então aqui para terminar uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto da mesma forma que eu começo eu termino então aqui a primeira carreira do ponto fantasia uma correntinha piro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas correntinhas aqui eu vou pular um dois três quatro aqui no quinto vou fazer um leque aqui de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço um ponto baixo então agora é só repetir quatro correntinhas pulo um dois três quatro aqui no quinto eu faço meu leque novamente de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos ok então é só seguir fazendo assim até o final então olha só tá vai ficar assim então aqui no final o passo as quatro correntinhas então aqui ó pulo uma correntinha vem aqui na segunda um ponto baixo então a segunda carreira uma correntinha por virar aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas então agora vou trabalhar aqui no leque tá então aqui no primeiro ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto tá então aqui no espaço do leque dois pontos altos duas correntinhas e aqui nesse mesmo lugar dois pontos altos aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto uma duas três quatro correntinhas no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo então agora é só repetir quatro correntinhas e aqui eu faço novamente a mesma coisa que eu fiz aqui carreira 3 uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar então agora vou trabalhar aqui no leque tá então aqui no primeiro ponto alto um ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto dois pontos altos duas correntinhas e aqui vou repetir ao contrário tá dois pontos altos e aqui vou fazer um ponto alto para cada ponto tá ok vou passar para o próximo leque e vou repetir novamente tudo a mesma coisa tá o que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também tá assim sem correntinha de espaço então olha só vai ficar assim tá então aqui para terminar eu dou uma lançada 23 aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto triplo então aquilo só tirar de dois em dois até o final tá agora vou voltar à primeira carreira então esta daqui é a carreira de base e essa daqui do leque também é a primeira carreira do ponto fantasia eu vou voltar a fazer essa daqui tá então aqui eu faço uma correntinha viro aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas então agora vou trabalhar aqui no meio do leque fazendo dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos nesse mesmo lugar tá uma duas três quatro correntinhas e aqui entre um leque e outro eu faço o ponto baixo uma duas três quatro correntinhas e aqui no espaço eu faço novamente o leque tá então é só repetir esta carreira e as demais então aqui está o pontinho terminado olha só como ele ficou ok então é isso se vocês gostaram deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí